Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Rapaz, atenção, atenção É dois, 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 dois Só teu beat DJ-ado Calma pelo amor Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabrada feste digam zona Leste! Leste! Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabrada feste digam zona Zona Leste, onde o sangue ferve não mais caminha a mente Porque o moleque veio chapa quente Do Itaí, que é perto da Tiradentes Venho tirar seus dentes, nós é linha de frente Depois me deixe na praça pra eu poder servir de exemplo Porque eu sei que minhas ruínas são meu tempo Se cê não entendeu, aliado, pode vir botar sua chapinha quente Meu coração tá gelado Seu coração tá gelado, mas gelo derrete O meu tá trancafiado Cê não entende, sou jogador caro O passe tá valorizado e cê vai ser exterminado Não vou ser exterminado, eu sou exterminador Eu vim do futuro, seu aluno e seu professor Se você não entendeu, irmão, coração trancafiado Então é PJL pro teu coração Não é PJL, porque o menor chapa quente da ZL Você eu sou aluno e você é um professor Maná quebrada no colô, não ensina né educador Eu não falei quem é quem, aprendi pra estudar E se for um dia depois de aprender vou ensinar Esse é o ciclo da vida, do início até o fim O leão come a hiena e a hiena come o capim Só no mundo que você existe de história triste Hiena come capim, hiena é carnívora Igual eu, então cuidado com as correntes sanguíneas Não, não, ela não é carnívora, esse é o manifesto Por isso que agora quando eu faço rap É um punho cerrado em nome do protesto Se você não entendeu, sua mente é um manifesto A hiena não come a carne, ela é igual você, ela come resto É isso, é isso, é isso Vamos pra votação, vamos pra votação Rápido rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imãs de Matheus Diferentemente barulho para as imãs de Guri 1 a 0, mas tudo que vai Volta Vamos montar aquela vibe Vamos montar aquela energia Volte para que os caras vai rimar pra caralho Não bato uma fé Eu bato uma fé Eu bato uma fé Ei, ei, ei Ei, ei, ei Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralhobo P reconc nuestroijo Então vamo lá rimar a vontade, acredito na tua arte Ganhando ou perdendo o bagulho é heavy, sei que isso faz parte Então nesse ciclo da vida talvez eu seja a hiena e não o seu próprio umbigo Cê não entendeu que o mundo tá girando e eu tô rindo, é na cara do perigo Então toma cuidado porque cê vêem um sorridente Mas em terra de leão eu faço hiena esconder os dentes Você é hiena, super vive, já caiu aqui no mute Vou ouvir o Major RD, hoje é o retorno dos abutres Mas aí só não diga, é o retorno dos abutres Aqueles que moram na minha barriga Eu disse que você era hiena, por isso você sai no pinote Eu sou rap, que estilo macaco, passando a tinta, você é meu piote Hoje aqui eu vou ter piote Esse Poca Marcha não é da leste, não é da norte Você não é da oeste, também não é da sul Pra mim você é o resto, sai voando urubu Não sai urubu, mano, mano, eu tô construindo casas Não sou urubu, eu sou só um pardal Tipo João de Barro, cortaram minhas asas Por isso que agora, te falo que rimas escarro Eu não sou o João de Barro, olha no pé do João que cê vai ver o barro É o João de Barro, eu sou o João da Terra Igual as LK, só convoca minha caneta quando for pra fazer guerra Você não tá entendendo, você constrói casa Essa é a minha casa, não bate cabeça, até anjo perde as asas Pode ser, anjo perde as asas, mas não perde as aurela Por isso agora, meu mano, eu falo Eu me investo mais do que a rubela Você acha que é foda, não entende? Você é um réu Anjo pode perder asas, pode perder o cabelo Mas não esquece que mora no céu Anjo pode morar no céu Que nem tão insisto Não vem pagar de santo, o santo é João de Santo Cristo Você não entendeu, você quer prever o futuro Santo em SP, aqui ninguém tá puro 4222 4222, agora? 2,50 2,50, certo? Aumenta mais uma vez Ê, terceiro round, vocês pediram o bagulho, vai ficar louco O sol vai passar, hein? Esse round é a mesma fita, mano, os dois round. E quatro e volta, né? Não, acho que quatro e volta aqui. Por mal, por mal ser round. Guriga esses Matheus, o Matheus começa, já joga a mão por volta, porque o bagulho vai ficar doido. Vai voar rima, maluco. Vem geral! Joga a mão por volta aí, na mão, humildade. Ei, DJ Adler, tudo no seu nome, irmão? Ei, 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 ei. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver. O que vai escorrer? O que vai escorrer? E vem no gol, gol, gol. Até ele caralho, xerexcaralho, 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 bopo, bopo, rá. É verdade o encaixe do beat. Seu barraco é de barro, meu F é prego e madeirite. Quer ouvir verdade? Me manda o beat. Cê quer ver talento? Pisa na minha city. Se não soma, cê some. Você é o que você come. Por isso agora tome. É, oito minutos de orelhada que você ouve pra virar sujeito homem. Já que não era o João de Santo Cristo, agora você é um iludido. Eu mudo a música dessa legião que é urbana. Te ouvindo é um tempo perdido. Um tempo perdido, mas cê ouviu profecias. Eu sou João de Santo Cristo e você é Jeremias. Mas você tá fudido, cê não é professor. Jeremias, seu pilato, eu tô cheio meu tambor. Não, não. Já não é você Jeremias, pois eu mato no ataque e nunca na resposta. Eu sou o cara que bota o peito e nunca que eu vou te atirar pelas costas. Sabe qual é o personagem que eu sou? Agora e não depois. Tô cheio de bala na alma. O Uriel Inxerter 22 Se é o Inxerter 22, então vou te matar agora e não vai ser depois. Não vai atacar pelas costas, aquela não tá fraca. Tá fudido, tambor doutão, gira mais que catraca. Está enferrujado e catra que eu pulo que nem tua parte no som. Pois você é um cara enrustido que acha que quando rima é bom. Mas infelizmente nós sabe que cê não é. Por isso na rima eu tô entregue. Eu sou soldado de trincheira, é na faquinha e arranco da tag. Arranca minha tag, mas pra mim o que eu vejo for os brancos de dureg. Mas agora cê vai tomar um pau, quem se tu tag? O seu tá no meio fio e a minha no peral. Jamais, mano, tudo que você rima é uma hipocrisia. Por isso que eu te falo que te mato, sem perdão, sem anistia. Eu rimo da mesma maneira, mano, dia e noite, noite e dia. Eu não sou branco e não tô de dureg, então guarda tua decorada pra outro dia. Aê, aê, na moral, eu achei fraco na parte de vocês. Muito barulho pra essa batalha! Uou! Entregou o rimo, eu falei que ia voar rimo, eu falei que eu postava ficha e o bagulho aconteceu, caralho. Confia no parceiro de Tavares que o bagulho acontece. Vamos pra votação aí, certo? Quem começou? Sim. Barulho pra quem gostou das imãs de Matheus! Uou! Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Guri! Uou! Guri para a próxima fase, barulho para o Matheus também, certo? Uou!